Quando a VPJ surgiu, há mais de 30 anos, tinha um propósito claro, produzir genética e carne de qualidade para o Brasil e outros países. Um negócio conectado com o mundo atual e os consumidores de hoje, mantendo sempre um olhar atento às aspirações que movem a cabeça das novas gerações. Sempre encaramos a nossa produção como arte, como algo único, especial. Para seguir evoluindo, trabalhamos com especialistas. Entendemos a importância da sustentabilidade e do respeito animal. Percebemos que é fundamental cuidar, valorizar, fazer do respeito uma ferramenta de trabalho. Assim, trabalhando diariamente, tivemos a certeza de que podíamos criar um modelo de negócio diferente, economicamente sustentável, que produza uma carne de extrema qualidade, seja no produto, durante a operação ou na vida das pessoas. Experimentamos, avaliamos e arriscamos, como todos aqueles que ousam inovar. O verde do pasto, o entusiasmo pelo trabalho e o cheiro da natureza nos despertaram gosto pela qualidade, produtividade e lucratividade. Um jeito nosso de construir o futuro com ações do presente. Um jeito VPJ de produzir alimentos. Do produtor para você. Seja bem-vindo ao 20º Leilão VPJ Genética. Sábado, 28 de outubro, na Red Eventos, em Jaguariúna. Transmissão canal do Boi. Leiloeira Conecte Leilões.